A gente conversa aqui com o presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, doutor José Walter da Mota Matos, completando três meses à frente do Conselho Diretor da Fundação. Qual o balanço que o senhor faz, doutor? Um balanço muito positivo. Começamos com o diagnóstico dos principais problemas e logo em seguida muito trabalho para corrigir o que está precisando ser corrigido. A gente não faz isso sozinho. Eu estou na presidência, mas eu conto com um trabalho sério e responsável do meu vice-presidente, Eliezer Castro Paiva, do meu conselheiro, Lucas Silveira, do nosso diretor executivo, doutor Luiz Augusto, e uma parceria muito importante, muito proativa, com a reitoria, através do nosso reitor, doutor Antônio Carlos Aguiar Brandão. É um trabalho sério, um trabalho responsável, muito operoso, que já está dando frutos para a nossa instituição. Doutor, quando vocês assumiram a FUVIS, vem daquele movimento turbulento, questão também aí, principalmente, questão financeira. Como está sendo ajustada a casa, a instituição? O primeiro movimento nosso foi fazer o diagnóstico das nossas dificuldades financeiras. E não tem como você trabalhar a questão de redução de custos sem fazer cortes. Então, nós tomamos uma medida ousada, uma medida séria, de começar os cortes pelos maiores salários. E isso aconteceu, principalmente, na universidade, nos cursos de Distrito Censo, de pós-graduação e doutorado, onde nós tivemos que fazer um ajuste, infelizmente, fazendo demissões daqueles que ganhavam muito. E por que nós fizemos isso? Porque, realmente, as dificuldades de conseguir recursos num ambiente, num cenário financeiro difícil, com atraso do repasse do Estado, com aumento da concorrência na área educacional da cidade, nós não tivemos outra alternativa. Mas fizemos isso de uma forma a preservar os nossos cursos de mestrado e doutorado, que continuam funcionando normalmente. Dá para o senhor informar aí, questão de cortes que foram feitos com a entidade e como que isso vai gerar economia para a instituição? Olha, nós tivemos, no curso de mestrado e doutorado, um corte de 23 docentes. Esse corte foi um corte que representou uma economia muito grande para a instituição. E veja você como que havia um excesso, um inchaço na nossa folha de pagamento, que mesmo com essas demissões, a instituição continuou funcionando normalmente. Mas nós não fizemos isso só na universidade, nós fizemos alguns cortes também na fundação e no próprio hospital, adequando a nossa realidade pessoal, a nossa disponibilidade financeira. Isso se faz com muito critério, com muito cuidado, para que uma área não fique desfalcada daquele profissional que ela necessita. E estamos também, em alguns casos, havendo recursos necessários, fazendo algumas recontratações para que os serviços prestados na instituição não sofram solução de continuidade. Qual a economia que deve acontecer com esses cortes, doutor? Olha, nós já estamos com a projeção de uma economia de R$ 400 a R$ 500 mil por mês. O nosso mestrado, doutorado, infelizmente, dava um prejuízo muito grande, da ordem de R$ 620 mil por mês. Então, com esses cortes, com essas demissões, esse prejuízo que ainda continua, ele cai para uma margem mais suportável, em torno de R$ 100 a R$ 120 mil por mês. Mesmo assim, nós estamos tentando melhorar o nosso curso, racionalizando e otimizando custos para que ele continue sendo administrado com aqueles alunos que já estão matriculados e vamos também torná-lo mais acessível no aspecto financeiro. É um trabalho de reengenharia econômica, de reengenharia financeira, feito por profissionais sérios, com muita responsabilidade, e que vai dar resultado a médio e longo prazo. Doutor, agora, a fundação aí é mantendentora da Univaz, também do Colégio Ângulo, do Colégio João Paulo II, e talvez a instituição mais importante seja o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que atende aí 153 municípios. Como que está a situação do hospital? A situação é muito difícil. Todo mundo sabe, é pouco e notório, que o governo do Estado não está nos repassando aqueles recursos que, por lei, ele deveria destinar. Hoje o Estado reconhece como dívida que tem conosco 22 milhões de reais. Na verdade, essa dívida é de 35 milhões e 800 mil, já beirando 36 milhões. Nós tivemos que fazer empréstimos bancários para poder pagar os salários dessas terceiras dos nossos funcionários. E é uma situação de muita dificuldade na medida em que o governo do Estado não está cumprindo aquilo que a lei prevê. Nós esperamos aí que, com essa mudança de governo, o novo governo que vai assumir a partir do 1º de janeiro, esteja sensível à causa, não só com o nosso Hospital Regional Samuel Libânio, mas com todos os hospitais do Estado que estão passando pela mesma crise. Porque a área da saúde é uma área que exige investimento e monitoramento constante. Quando você tem atraso em repasse de recursos, você cria uma dificuldade muito grande para quem tem a responsabilidade de administrar. E como que está sendo, então, para conseguir fazer o hospital funcionar devidamente diante dessa situação? Aí, Marcos, entra a questão dos cortes que nós falamos. Além de redução de custo, nós temos contato com a solidariedade dos municípios de Pouso Alegre, principalmente, no entorno de Pouso Alegre, recebendo extrapolamentos antigos que nos eram devidos e fazendo campanhas de solidariedade, apelando para o apoio dos municípios, da região. Afinal de contas, o nosso hospital atende a 153 municípios. Graças a Deus, a população tem colaborado, tem ajudado, o hospital tem conseguido se manter com dificuldade, sim, mas não deixando de prestar aquele atendimento essencial e imediato que a população precisa. Doutor Zé Walter, aí já, então, pensando no ano que está chegando, 2019, quais as projeções, as perspectivas para o senhor diante aí da direção da FUVS? A gente espera que os repasses atrasados voltem a ser colocados em dias, vamos continuar trabalhando racionalmente, otimizando os nossos recursos, diminuindo o custo, gerando receita e contando com a solidariedade. Quero aqui registrar um apoio muito importante no nosso Ministério Público Estadual, que chamou o Estado da sua responsabilidade num termo de ajuste de conduta e chamou também o município. Quero agradecer aqui a Prefeitura de Pozo Alegre, que compareceu a esse termo de ajuste de conduta, aportando R$ 3,6 milhões nas contas do hospital, pagando os regulamentos antigos que deviam. Infelizmente, o Estado ainda não fez a sua parte, mas a gente acredita que com a mudança do governo isso será corrigido. Com esses recursos, com a redução dos gastos, com a otimização da administração, a gente espera atravessar o ano de 2009, com dificuldade sim, de 2019, com dificuldade sim, mas fazendo aquilo que precisa ser feito para que a população tenha um atendimento de qualidade. O senhor que está, então, diante da presidência da FUVS há três meses, pelo que o senhor já conhecia e está dentro agora, conhecendo, o que o senhor pode dizer da importância da fundação, das instituições que ela administra? Olha, são instituições fundamentais. Colégio João é a excelência no ensino médio, de qualidade, preparando os nossos órgãos para o vestibular. Colégio João Paulo é um colégio de formação técnica, nós vamos investir muito no Colégio João Paulo, porque nós sabemos que o Ozolex se tornou um polo farmacêutico, um polo industrial muito importante e a gente precisa de formação técnica para esses nossos jovens. Nós temos um programa importantíssimo lá que é o Jovem Aprendiz, que vão pegar os jovens de baixa renda e preparar o supermercado de trabalho. É um investimento social importante que vai se fazer no Colégio João Paulo. O nosso hospital regional, nós temos feito melhorias já nesses três meses de gestão, promovendo a revitalização do nosso laboratório de análise química, ampliação do setor de oncologia e também criamos o ambulatório externo para desafogar o nosso pronto-socorro. É um trabalho diário, é um trabalho que não se faz sozinho, nós temos uma equipe maravilhosa lá nos ajudando, nos apoiando e é graças a essa união, a esse comprometimento dos nossos colaboradores, dos nossos servidores que as coisas estão acontecendo. Então, se às vezes falta recurso, essa falta de recurso é compensada com muito trabalho e amor para a instituição. Dá para tocar. Obrigado, doutor. Eu que agradeço.